Eu vim aqui só pra te ver Essa aí tu não ouviu, ninguém ouviu essa música Só a Marlene já ouviu, meu filho Só a Marlene Despedindo com vocês, hein Ah, esse aqui, esse é Podia enamorar-me primeiro, esse não é esse de querido Podia enamorar-me, ah-ah Mas tenho que cuidar Ah, ah, quem é esse não é esse de querido Ah, ah, ah